Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato, beleza? E vamos lá continuar então, estamos na 22ª rodada, né? Engraçado que já fiz progresso pra cada temporada e ainda não chegamos nem na metade. Não, estamos na metade ainda, pra falar a verdade, né? É porque teve jogos da seleção, foram 6 jogos, então isso acabou debilitando demais do personagem e da série aí. Vamos lá então continuar. Pra mim é quem chega aqui, mas vamos lá. Olha só como aqui no primeiro mês já teve bastante jogos, né? Mas eu queria falar mesmo pra vocês, aqui no próximo episódio aí, ó. A gente vai ter as estáveis de final da LF Champions League. Mano, tô bastante animado pra jogar contra o Master United, né? E já tô com ojo, já tô com sangue nos olhos já, porque o Master United já é o time mais apelão do rumo ao estrelato, né, velho? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Tá, e também uma coisa que eu queria falar pra vocês, galera, que eu criei um grupo lá no Facebook, tá? Um grupo pra vocês interagirem comigo e tal, pra vocês darem ideia. É, eu vou estar lá. Se você que é youtuber e quiser postar vídeo também, entra lá, cara. O primeiro link é da descrição aí, eu já vou deixar aí pra vocês entrarem, beleza? É um grupo fechado, já não é aberto. É um grupo fechado. Só vai entrar mesmo quem pediu ou quem eu adicionar, né? Ou quem o... O amigo que é... O amigo não, uma pessoa que tá lá no grupo adicionar, beleza? Quem curte mesmo o canal aí, quem quer divulgar vídeo, pode entrar lá de boas. Que não tem problema divulgar lá, beleza? É... Bom, beleza então. Estou com a setinha azul, mas... Nada de mal. O ruim mesmo é jogar com a setinha roxa, né, velho? Setinha roxa, na efetividade de nada, cara. Ó, Nisse tem torcida também, velho. Nisse... Ah, mano, eu esqueci de... Não, 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 não. Aí sim. Eu esqueci de trocar a câmera de novo, cara. De perdão, de novo, cara. Agora sim, velho. Na próxima não vai ter essa palhaçadinha. Certeza que não vai... Ter. Ah, achei que eu peguei a bola do cara. Mas certeza que na próxima não vai ter agora. Agora eu... Sério mesmo, prometo, velho. Não vai ter essa palhaçada de ficar trocando a câmera. É chato pra mim, é chato pra vocês, eu sei. Mas não vai ter essa palhaçada agora, hein. Vamos lá. Falta. Nada? Que isso. Vai, Fanny. Vai, Fanny. Meu Deus, errou, mano. Pera aí, o telefone tá tocando logo agora, mano. O tempo tá curto. Boa, mano. Tá lá, velho. Valeu quem cruzou. Tá louco, hein. Cruzamento certinho, cara. Gol de peixinho. Já faz tempo já que eu não faço gol de peixinho, velho. E essa daí foi da hora, hein. Esse peixinho foi da hora, cara. Tá louco, hein. Pintura, velho. Ó. Minha, nossa. Um a zero em cima do Nisse. Não. Acho que ele ia bater de pé esquerdo. Ai, velho. Ouvido, hein. Ah, velho. Que isso? Os caras não aguentam ser driblado não, velho. A pela. Isso, bate mesmo. Vai, 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 vai. E vai fazer o quê? Borra, Buena. Hum. Se fosse, hein. Se fosse, caraca. Gente, foi bonito, cara. É, acho que eu vou sair. Demoroso demais o Lodge. Quando demora o Lodge é porque eu vou sair, né. Sair vaiado, mas no fundo eu tô sendo aplaudido, né, velho. Só pra vocês ignorarem a vaia que escutam os aplausos ali. Acho que tá lá, velho. Tá um a zero por enquanto, né. A gente tá a dez pontos diferentes do PSG, cara. Não. A gente nem importa muito. A gente empatar, né, velho. Até porque o bagulho mesmo é manter a invencibilidade, tá ligado. Mas eu sei que a gente não vai empatar, não, velho. Vou tentar levar essa vitória aí. É que eu saí bem cedo da partida, velho. Deve ter saído uns 81 ali, mais ou menos, da vida. Ó. E desvia, hein. Aí eu não sei mais que fica, não, hein. Situação, não. Mas vamos lá. Nossa. Perfeito passe, velho. Vai. Boa, Roboena. Tá bom, tá bom. Tá velho já, mano. Roboena. Acho que ele tem 28 anos mesmo. Nesse jogo. Ele já começa com 28 anos. Aí, agora já deve estar velho já. Deve estar com 33, mais ou menos. Não aguenta mais, não. Boa. Isso aí. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Estou vendo o fim. Boa. Tá bom. Tendo uma bela impressão de que a gente vai ganhar essa liga muito adiantada, cara. Na moral mesmo. Mas é muito, muito adiantada. Nem é pouco adiantada, não. É muito adiantada mesmo. Mas vamos lá. Beleza, galera. Agora a partida contra o Bastiat. Estou com a setinha verde, né. Normal. Vamos lá, cara. Desafastamos do PSG. Não, não. Mesmo número de pontos ainda. Enquanto o PSG ainda não dá uma perdida. Vamos lá, cara. Vocês podem ver que daqui a dois jogos vão ser o jogo lá contra o Yagin Gump, que é a partida da Copa, né. Vamos até levar a Triplice Coroa essa temporada de novo. E a gente precisa vencer a Copa também, né. Não é só a Liga, nem a Champions League. Mas vamos lá, cara. Vamos, moleque. Vem com o monstro. Vem com o monstro. Só vem. Nossa, bati muito errado, cara. Não. Olha o peixinho, mané. Ah, droga. É muito ruim tomar o primeiro, velho. Cássio. Ah, mano. Só essa jogada toda pra o cara ficar na frente, cara. Pelo amor de Deus. Assim, não dá, Lucas. Pô, eu tava lá no gol já, velho. Dá mó raiva, cara. Agora... Agora os... Os jogadores do próprio time estão atrapalhando. Boa! Achei que ia passar. Essa? Pô. Merda. É difícil, hein. Parece que é um modificador no máximo, cara. É, tá igual a gente não, cara. Merda, hein. Tá chato. Cê tá louco. Tive que pedir a bola. Duvido que ele ia tocar ali, se não pedir essa bola. É só nessas horas mesmo que eu pedi a bola, se não... Eu só achei que... Pô, se não passasse aqui, ia ficar muito nervoso, na moral, cara. Ah, ia dar um berro. Ah, mais ia, né, cara. Mas tá lá, um a um. Finalzinho, primeiro tempo aí. Tá bem truncado, velho. Quase não consegui jogar. Já dá chato. Beleza. Tá lá, velho. Boa! Mano, deu um bug no jogo que a torcida tá voando infinitamente, cara. Se você que quer escutar uma vaia de fundo, vou tentar aumentar o volume aqui, ó. Vocês ouvirem. Olha só. Tem uma vaia de fundo, cara. Ó. Rapidinho, só pra vocês escutarem. Olha lá. Mano, tem uma vaia muito forte, cara. Desde quando terminou o primeiro tempo, tá assim. Caraca, essa vaia tá doendo a minha orelha já, velho. Isso aí. Fadiga bem alta já. Ó o Valbuena aí. Vamo lá. O bagulho, eles não empataram o jogo e a gente continuar ganhando aí. Porque o PSG tá empatando, cara. Eu não sei como é que tá. Agora a situação, né? Mas... No primeiro tempo tá empatando. Mano, não para de vaia, velho. Bugou o jogo, né? Já jogou na partida de 30 minutos, eu tava ferrado. No vídeo já era. Eita. Olha lá, tá né? Eu quero exaltar o campo. Quase. Pra terminar o jogo aí. Eu bem que eu consegui meter os dois gols, né? Pra ficar tranquilo aí. Vamo lá então, próxima partida. Viva contra Jaciô. Acho que é Jaciô, não sei. O Acácio. Agora eu não sei quem é. Vamo lá. E a vaia continua, né, cara? Cê tá louco. Beleza, galera. É o Acácio mesmo, não é Jaciô. O PSG ganhou e eu tô com setinha. Mano, eu não entendo porque eles me escalam nesses jogos, cara. Ó, não era pra estar escalado agora pra jogar o outro jogo. Não era pra estar escalado agora, cara. Mano, é uma burrice insana, cara, que eu vou te falar, velho. Mas ou uma trollagem, né, cara? Porque, meu Deus do céu, velho. Eu gosto de jogar mata-mata, cara. Não gosto de ficar jogando com a setinha roxa, velho. Ou por mim, ou por... Ou me colocaria na boca reserva toda vez que eu estivesse com a setinha roxa, velho. Na moral. Não, não dá assim não, cara. Ai, ai. Meu Deus do céu, cara. A falta eu estar com a setinha roxa no próximo jogo também e tiver que jogar, né? Aí eu não quero também, não. Vou me limitar a esse jogo aqui pra não jogar o próximo também. Não quero jogar mais também, não. Lucas Ocampos. Uh, quase. Vai, vai. Alguém faz. Ah. Droga. Não, nossa. Que isso, mano. Coisa. Você tá louco, hein. Vai. Ah, meu Deus do céu. Na cara do gol, mano. Ah, fala sério. Quem foi, cara? Ah, Lucas Mendes. Pelo amor, hein. Assim não dá não, cara. Ó, ó, ó. Ó o outro quase fazendo merda. Ah, fez merda. Ó. Era só tocar, velho. E se eu puder jogar a setinha roxa, cara? Ah, não dá pra fazer nada, cara. É muito raro, olha só. Se me tomar gol, já era, cara. Tem que, tipo, depender muito do centroavante ali, velho. Ah, Lucas Mendes. Lucas Ocampos fez isso. Tanto, Lucas, agora eu vou sair, velho. Tchau. Falou. Dei isso aí, não? Beleza, então, vamos ter a cabecinha aqui. Não deu. Bateu pro gol. Bate pro gol. Pênalti. Pênalti kick. Pênalti kick. Putz. E rasgada, hein. Free pong. Quem estragar o bateu? Lucas Ocampos? Ele mesmo. Vai lá então, mano. Mas colocado, velho. Isso, moleque. Estilo Messi lá em cima mesmo. Tá lá, velho. Boa, mano. 1 a 0. Importante a vitória, como eu já disse. Não sei o mesmo que eu tô jogando ainda, né? Mas... Caraca, batu lá em cima mesmo. Estilo Messi, velho. Ah lá. 1 a 0 em cima da Jacio no finalzinho. Será? Ah, filho da mãe! Muito bom. Muito bom o que tu fez. Estão saindo no finalzinho pra quê, cara? Deixa eu feitar o final. Está acabando já. Tá bom. 1 a 0, mas tá lá. Vitória que importa. Vamos lá agora. Partida da Copa. Não sei se eu vou jogando. Mas é a partida da Copa agora. Beleza? Começou a Copa de France. Copa Française. Acho que eu vou estar no banco, pelo menos. Deixa eu ver. Ah, sabia. Ah, velho. Não. Este será o centésimo jogo da sua carreira. Beleza. Vamos lá então, cara. Ah, não quero nem estar no banco pra ver esse jogo. Ah, tem que jogar, né, velho. É uma fase da setinha. Não é uma fase da setinha. Para baixo ali que já deixa... Me enrolado, né? Vamos lá. Ah, galera. Já me botaram ali. Não estou entendendo nada, cara. Porque está nem no fim do primeiro tempo ainda, cara. O que está acontecendo? Deixa eu mudar a câmera aqui. O que está acontecendo, né? Não estou entendendo, velho. Mas vamos lá. Bom que eu já começo jogando aqui. Agora não tomar gol. Não tomando gol já está ótimo, cara. Fazer gol eu passo a minha parte aqui. Bom, certeza que eu não posso sair do jogo, tá? Se eu não fizer nada. De último time. Então não vou me exagerar muito aqui, não. Vou ser mais efetivo mesmo. Estou jogando como centro-travante, tá? Entrando no lugar do Jignac. E provavelmente deve estar com a setinha ruim. Mas coitado de ter saído agora, né, velho. Porque não era nem para estar jogando. Na condição dessa. Mas vamos lá. Vai! Boa, moena! Está lá, mano! 1x0 já para nós. Nisso nesse segundo tempo. Eu esperava que... Que eu poderia chutar para o gol ali, mas... Eu consegui passar para o Valbuena ali. Achei que não ia passar, velho. Eu apertei X e ele tocou entre o goleiro e a zaga. Muito louco. Mas está lá. Acho que ele ia tocar por trás ali, mas deu certinho ainda. Olha que eu não tenho muita pressão de passe, assim. Passe curto, mas está lá, velho. O porta é o gol. Como sempre digo, né? Está lá. 1x0 no mata-mata. Nossa, boa! Está louco, hein? Ah, boa! Xiu o Leonel Messi. Escanteio? Boa, escanteio. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos tentar fazer esse gol aí. Está difícil. Pacas. Olha lá! Boa! Gol no mata-mata aí sim, hein? E olha, que nem esperava que eu jogasse a partida aí, mas está lá, velho. 2x0 pra nós. Pior que setinha azul não é ruim, né? É ruim jogar que setinha azul com a fadiga alta. Mas estou vendo que isso nem muito atrapalha, não. Mas está bom, velho. Olha lá, 2x0. 80 minutos. Não teve quase melhor momento nenhum esse jogo aqui, né? Já que é bem difícil. Porque eu estou jogando como centroavante, né? Então não tem como chegar com a bola desde lá de trás. Então é até possível sair da partida. Eu não quero sair da partida. Eu quero ganhar. Olha! Quem foi, mano? Benjamin Spanku. Hum, a nossa. Boa! Olha lá, mano. Ai, ai. Valbuena. 48 e Samuel 80. Eu consegui dar uma assistência do Valbuena aí. Será que ele retribuiu, velho? Acho que nem isso que ele retribuiu. Falei que bateu os canteiros, acho. Vamos ver. Está lá. Estamos classificados na próxima fase aí, né? Quarta de final. Eu acho. Ou oitava, não sei. Vamos ver. Tá, foi o melhor jogador. Valbuena fez um gol. Quem foi que... Foi um bula, né? Ah lá, então. 10x0 na matemática. E vamos lá jogar a última partida. Hoje não foi um bom episódio, né? Pra mim, que eu estou jogando. Porque essa setinha aí acabou um pouco minha carreira, né? Mas vamos lá. Já que eu fui o melhor jogador de todas as partidas. Beleza? Não fui convocado pra jogar contra o Montpellier, né? Que é o meu ex-time. Mas vamos lá. Tenho certeza que a gente vai ganhar essa. Vamos simular o resultado aqui. Beleza? Reflexo 87. Velocidade de passe longo 80. Técnica de chute 89. E técnica 87, né? Os outros aí são habilidades de passe. Mas vamos lá, então. Próxima partida aí. Beleza. Voltei com tudo, velho. E agora que pela primeira vez eu vou finalizar com a setinha vermelha. A gente ganhou de 1x0 no Montpellier, né? Mano, eu agradeço muito a Deus pro PSG ter dado... Ter andado mal ali no início da temporada, né? Porque tenho certeza que eles não... Eles não dariam moleza se eles fossem líderes agora e a gente tivesse colado neles, cara. Porque eles não param de perder. Não param, velho. Como se fosse o Ajax na área divisa, ligado? É muito difícil perder. Vamos ver aqui. Beleza? Próximo vídeo tem Soixoto, Luzi, Master United e Egin Gamp. E a segunda rodada da Copa, né? Ah, estudo. Opa! Aí sim. Próximo vídeo vai estar recheado, então, galera. Não percam, tá? Aqui não é inscrito, já se inscreve, mano. Se você não deixou seu like, deixa o like agora também, mano. Isso é bastante importante. No vídeo anterior eu te pego um pouquinho like aí, né? Pegamos 12 likes em um dia. Eu tenho certeza que a gente pode pegar mais do que isso, cara. Então, vamos lá. Vamos com tudo aí. Apunhala o dedo no like aí, porque isso me incentiva bastante, tá? Agora que o canal tá crescendo também bastante. E agradecer a todos os inscritos aí que estão se inscrevendo. São novos aí, né? Sejam bem-vindos todos. Pode esperar muito conteúdo aí de PES, né? De outros jogos também vai ter. Inclusive, já anunciei novas séries aí. Daqui a pouco, acho que agora mesmo, depois de gravar o mostrado. Então, eu vou estar gravando o FIFA aqui pra testar, né? Como é que fica a qualidade de imagem. E essa semana mesmo eu vou postar, cara. Ainda não fiz cronograma. Tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira. É, sexta-feira. São sete e meia da noite agora. Né? Pra deixar o vídeo adiantado já, cara. Porque eu não gosto de... Agora, como vocês sabem, eu ia reduzir os vídeos no canal, cara. E tipo assim... O número de vídeos no canal eu acho que eu ia... Deixar um dia sem dia não. Mas eu acho que eu arrumei estratégia aqui. E gravar no final de semana, né? E isso vai ajudar bastante, cara. Eu acho que eu vou voltar com os vídeos diários aí. Porque é bem melhor também, cara. Vai falar que não é, gente. Vídeo todo dia. Vai falar que não é bom. Quem sabe aí, né? Vamos lá, cara. De novo, trocar a porcaria da câmera, velho. O próximo episódio não vai ter isso, né? Já prometi isso no início do episódio. Eu não vou trocar porque senão eu vou ter... Durar mais trabalho agora, né, cara. Vamos esperar, então. Alá, golaço! No episódio anterior eu fiz o gol igualzinho a esse, cara. Já peguei esse macete já. Acho que eu vou fazer mais... Mais vezes, hein. Mas tá lá. Boa. Olha só, velho. A cor que pega daqui, mano. Meu Deus, isso aí... Nem chance pro goleiro, cara. Se ele correr, vai alcançar a bola. Tá lá. 1 a 0. A posse de bola só fica com eles, cara. Ficou muito chato, hein. Ó. Já goleamos o Lili já, cara. Uma vez. Deve ser assim. Eu, hein. Tá chato, Lili. Vai ver a posse de bola dele, vai ver. Nossa, vai ser dois. Parece que ele tá mais tempo. A bola não chega no meu pé, velho. Você tá louco? Não pede ninguém, pra falar a verdade. Pô, geral, marcando, mané. Quatro em cima do maluco, velho. Pra que isso? Pô. Agora eu entendi porque a bola não tá chegando em mim. Pô. Olha lá, velho. Juntas geral em cima, velho. Que time escroto, esse Lili. Meu time tá conseguindo sair de lá de trás, cara. Cara, disso. Pô, marcação, cara. Que merda. Eu nunca vi time assim, cara. Olha só. Merda, hein. Eu não raiva já, cara. Pô, prende na posse de bola. E quando vai marcar, chega cinco pra marcar, velho. Pô. E time, calma, cara. Oi? Não, mas ele não tá online agora. Vai. Boa. Pô, cara, dá raiva quando eu tô com a setinha vermelha. Não dá pra aproveitar o jogo, cara. Por causa de um mísero time. Chamado Lili. Ah. Tô aqui, mano. Pô. Caraca, fica roubando minha bola. Ah, que isso, Samuel? Ah, fala sério, mano. Que chitinho podre foi esse, mano? Eu não consegui fazer nada nessa partida, cara. Só o gol. Ah, fala sério, mano. Não, não. Pô, Lili, mano. Pô. Timezinho chato, cara. Não, vou tentar fazer mais um. Não vou sair assim, não. Ah, não, cara. Pô. Esse time é muito enrolão. Pô, tem muita raiva esse Lili, cara. Se fizer algum finalzinho, na moral. Como é que eu saí do jogo, cara? Pelo amor de Deus, cara. Tá tudo errado esse jogo aí, mané. Pô. Eu não consegui fazer nada por causa do teu time adversário, mano. Por que tu me tirou? Ah, fala sério, tá vendo, cara? Pô. A última partida sempre dá merda, cara. Sempre dá merda. Mas tem que ter ganhado, cara. Pô. Fala sério. Pô, que timezinho chato, escroto, esse Lili. Pô, sai fora. A gente goleou esse time no início da temporada, velho. 4x0. Agora ele vem pra jogar assim, pra cima da gente. Pô, nada a ver, cara. Nunca vi time que marca com 5 de uma vez só. Ah, fala sério, mano. A mina afetou a marcação, mas a máquina sim, cara. Por isso que ele não consegue sacar a bola de trás. A bola não vem pra mim. Ah, e por isso que eu não tinha uma nota boa no jogo, velho. Eu não tenho nada a ver com isso, não, cara. Pô. Pô, pelo amor de Deus, hein. Sacanagem. Sacanagem. Parece que ele já sabe qual é o seu partido que eu vou jogar. Patrolar mesmo. Sabe o gosto de finalizar com chave de ouro, mano. Filho da mãe. Alguém que PSG empatou, pelo menos. Ai, ai. Bom, galera, então isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Os queixar seus favoritos. Minha cabeça tá fervendo aqui. Cadê esse rage que eu dei agora? Não é liga, não. Então não se esqueça, galera, de entrar lá no grupo do Facebook, tá? Isso é bastante importante. Se você quiser entrar, o link vai estar aí na descrição. O primeiro link, tá? O grupo do Facebook lá. Do canal. Se você quiser participar, dar ideias, sugestões, deem lá. Porque ia ficar bem melhor pra interagir com vocês, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e até a próxima, galera. Fui. Até mais. E aí E aí E aí E aí Tchau.